Oi gente, tudo bem gente? Desde quando eu fiz a mudança com as minhas orquídeas para a minha lavanderia, como eu disse para vocês, que não está acabada a minha lavanderia, né? É o último lugar onde eu pretendo terminar. Gente, mas me parece que elas adoram esses lugares assim, feinho, né? Gente, eu estou aqui em cima de uma cadeira porque elas estão altas, para não pegar sol. Elas pegam a claridade, chove nelas e elas estão demais. Gente, eu preciso mostrar para vocês, quero já dizer, né, para o Yuri, que os meus cataceto, eles estão saindo da dormência. Nossa gente, eu estou tão feliz. Gente, eu preciso mostrar para vocês, eu estou aqui em cima de uma escada, porque elas estão no alto, quase que eu caio. Elas estão no alto e eu preciso mostrar para vocês. Gente, vocês se lembram daquela coisinha que nem vida tinha? Olha aqui, gente, a folha, olha como está de raiz lá dentro, está vendo? Ó, ó, a raiz. Gente, ela está lotada de raiz. Gente, e eu não posso deixar de mostrar essas coisas para você que talvez perdeu suas esperanças com as suas orquídeas. Gente, hoje elas me encheu de alegria, porque elas me deu muita novidade. Gente, olha aqui, Yuri, aquela lá lilás. Gente, ela é bem lilásinha, eu com medo dela morrer, mas eu cuidei tão bem, gente, que olha aqui como que ela está linda, 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 linda. E eu quero dizer para vocês que esse cake aqui, ó, foi uma arte floral que eu cortei e eu coloquei aqui como ela está em reservatório. Olha lá o cake, vem, que vem mesmo. E não é dela não, tá? É de uma arte floral, de outra falianópolis. Gente, e eu quero mostrar para vocês, olha aqui atrás, as raiz. Olha. Tá vendo? Meu Deus. Gente, eu estou, olha, eu estou encantada. Peraí, gente. Eu estou encantada. Gente, que coisa linda. Eu sempre falo para vocês, né, gente? Elas comunicam com a gente quando elas estão bem e quando elas não estão. Gente, aqui, ó, é aquela lá, ó, que me deu um cake que eu já plantei. Ele tá lindo. Olha aqui, essa aqui é uma folha de um outro cake, ó. Só que ela passou por cima da outra folha e eu não sei como que vai acontecer. Vou deixar ela aí, né, gente? Porque a natureza vai fazer com o quê? Ó, para vocês verem como que é a natureza, né? Como que Deus cria as coisas tão perfeita. Essa folha aqui, ó, é de uma mudinha. Ela não teve como ir para trás para dar espaço para a outra vir. E o que que acontece? Ela tá descartando essa daqui, ó, para que essa folha aqui encontre espaço. Gente, que coisa linda. Isso é mistério. É Deus, é Deus. Só ele pode criar todas as coisas. Gente, e olha aqui essa linda, para vocês verem. Eu já mostrei essa aqui para vocês não sei quantas vezes, gente. Mas a bichinha tá linda. Olha o tamanho da folha dela. Ela tá pequenininha. Gente, e olha aqui atrás. Olha essa folha aqui, ó. Já está descartando também, viu? Não é nada sério. Está soltando dela. Gente, e olha o que me surpreende aqui atrás. Ó as raízes. São muitas raízes, gente. Vindo aqui. Meu Deus, olha. Eu fico assim, sabe? Maravilhada. Eu fico muito feliz. E eu pegando essa daqui, vocês se lembram também daquela minha amarelinha pintadinha que a minha filha me deu, que eu mostrei para vocês no vídeo, que ela me deu, né? Olha as raízes como é que tá, gente. E olha o tamanho daquela arte floral que tá vindo ali, ó. Isso aqui é uma arte floral que eu não posso pôr o dedo. Se eu soltar aqui, eu caio dessa escada aqui, gente. Aí vai ficar difícil, né? Olha, gente, o tamanho daquela arte floral que tá vindo. E raízes. Olha aí um monte de raiz. Gente, olha, eu... Elas me surpreenderam, porque desde quando eu coloquei elas aqui, eu não me enchi, sabe? E então, hoje eu tive um tempinho, eu falei, eu vou dar uma olhada, né? Pra ver se... Se elas gostaram. Como que elas estão, né? O que que elas estão precisando. Vou ver atrás, que às vezes a gente olha pela frente delas, a gente vê tudo lindo assim, ó. Mas é bom você tirar e você observar se tem algum bichinho, né? Como eu falei com a Dei matando com chonilha. Então, gente, é... É bom... Eu tive que fazer isso aqui. E olha a surpresa, gente. Olha o cake. Dei uma puiure com cake e Deus multiplicou aqui que veio outra. Olha aqui. Olha, gente, saindo raiz nova. Tá vendo? Verdinha ali, ó. Olha, gente, eu estou assim, feliz. Eu estou feliz. Primeiramente feliz com vocês, né? Porque vocês... Deixa eu tirar o pé daqui, gente. Porque vocês me ensinaram. Olha, gente, a arte dessa daqui. Olha. E engraçado que elas vêm na direção do sol, né? Assim, na direção de onde vem a claridade. Não é sol, não, viu, gente? A claridade. Essa parede feia aqui, ó. Mas essas meninas... Não, não é esse lugar feio aqui, gente. Eu vou tirar só pra vocês verem uma coisa. Gente, olha aqui como é que tá. Dão pra vocês acreditarem? Olha a doçura dessa raiz. Olha como está grossa essas raízes. Gente, eu joguei café, viu? Joguei o café e olha como é que essas meninas estão. A raiz, gente, eu estou muito feliz mesmo, gente. Estão colocando o piso no quarto da zona lá em cima. Por isso que tá esse barulho, viu? E olha aqui a arte floral dela. Tá vendo, gente? A arte floral que ela tá lindando aqui. E... Olha aqui. Deixa eu colocar no preguinho. Tudo no preguinho aqui, ó. Mas elas estão felizes. Vocês não têm ideia como é que tá as folhas dessas meninas. Gente, e essa folhinha aqui, ó. Tá vendo? Eu tava tratando... É dessa daqui que eu mostrei pra vocês. Eu tava tratando ela com leite de magnésio, ó. Mas aí ela... Ó, ela soltou normalmente. Dá pra perceber que ela tá bem saudável, né? É que a planta já tirou todos os nutrientes dela. Então, resolveu, né? Descartar. Gente, eu tô falando chique assim porque eu já aprendi com vocês, tá bom? Muito obrigada por ter me ensinado todo mundo. Gente, olha aqui. Vou tirar mais uma pra gente ver, né? Essa eu ainda não vi. Ó, arte floral. Essa é a mini. Gente, minhas mini, elas estão tudo grandes. Elas estão crescendo demais. Eu acho que não é mini, não. Olha aqui, ó. Folha. Aquela folha já cresceu que eu tinha mostrado pra vocês. Veio outra folha. Aqui atrás, gente, olha a surpresa. Raízes. Raízes. Tá vendo? Meu Deus. Assim, sabe? Eu fiquei assim. Eu tô... Eu estou olhando elas. Eu não estou colocando água porque elas estão em reservatório, né? Gente, meus cataceto. Eu tô tão feliz. Elas estão tudo, tudo, tudo saindo da dormência. E olha aqui que bonitinha também essa planta aqui. Eu sei o nome dela, mas agora eu esqueci. Eu sou meio relaxada. O Yuri me deu as plaquinhas e eu ainda não coloquei. Mas eu prometo, Yuri, eu vou colocar. Gente, vamos ver aquela ali. Junto com vocês. Virei aqui, viu? Mudei de lugar. Pra eu não cair, né, gente? Aqui, gente, é um vitró. É um banheiro aqui embaixo que eu mostrei pra vocês. Olha. Tá vendo? Eu não tinha visto isso aqui, ó. Eu vim olhar agora. Gente, olha como tá as raízes lá dentro. Meu Deus. Vocês me explicam, gente, por que que elas no reservatório, elas saem a raiz pra fora, né? Umas vai pra dentro, outras vêm pra fora. Eu não sei se é certo, né? Eu dá a entender que elas não gostam do que tá aqui e elas querem sair. Eu não sei. Vocês me avisam aí, tá bom? Mas olha que coisa linda aqui, gente. Eu acabei de jogar o chá de canela com cravo também nelas, viu? Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Ai, tá aqui. Tá difícil aqui, mas eu tô mostrando, viu? Gente, essa daqui, ô meu Deus, foi aquela que eu comprei da terra. Olha. Comprei não. O menino me deu que tava na terra, achando bem que ela fosse morrer. Mas olha aqui como ela tá linda. Vamos ver aqui atrás, gente? Olha, gente. Olha só que coisa de louco. Olha aqui. É que eu não posso virar. Se eu virar, eu vou cair daqui dessa escada. Aí é pior. Tá vendo? Gente, quantas raízes. Olha a grossura dessas raízes. Meu Deus, gente, na brita. Elas estão na brita, né? Me perguntaram. É isso aí. Foi bom eu lembrar. Aqui tem a água, ó. Embaixo da água eu coloquei um pouco de brita. Um pouco, viu, gente? E aqui em cima tem brita, carvão. Brita e carvão. Viu? Tá aí. Então, deixa eu colocar essa menina. Deixa eu ver onde que ela tava. É isso aqui. Ela tava aqui. Não sei mais onde que ela não estava. Gente, e eu fico assim. Ai, olha. É um dia de alegria pra mim hoje, viu, gente? Olha, eu tô muito feliz, viu? Eu não sei o que aconteceu com elas aqui. Ah, tem essa daqui que a gente ainda não... A gente ainda não viu, né? Vamos ver. Eu tô vendo junto com vocês. Olha aqui. Aquela que era azul, que não é azul. Quase morrendo. Eu tirei ela daqui, lavei tudo, né? E borrifei o leite de magnésia. Achei que ela não ia ter mais solução, não. Mas olha que a folha vindo ali, ó. E aqui atrás ela só tem somente essa raiz aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar pra vocês verem. Não dá. Ficou muito em cima. Tá vendo? Ela só tá com uma raiz bem grossa e grande. Uma só. E a folhinha vindo aqui, ó. Viu? Gente, e... Eu quero mostrar pra vocês também... Essa daqui que eu ainda não vi. Pera aí, gente. Calma aí. Olha. Vocês se lembram dessa? O bichinho com o meu aqui, ó. Quando elas estavam ali em cima na varanda. Que a poeira tava acabando com elas. Mas eu acabei com as conchonilhas. E tem um trocinho branco ali, gente, ó. Que eu não sei o que que é. Eu vou deixar ela já aqui embaixo. Pra eu poder estar vendo que branquinho é aquele ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? E eu vou deixar ela aqui. Eu não vou subir com ela mais. O preguinho vai ficar ali e ela vai ficar aqui. Eu vou verificar, né, gente? Ai, 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 ai. Eu vou verificar isso daqui. Né? Porque nós temos que examinar nossas meninas. Gente, vamos ver aqui uma coisa? Olha. Esse daqui é o filhinho. É o filho daquela que eu mostrei pra vocês. Gente, mas olha ali, ó. Uma conchonilha. Tá vendo? Como foi bom eu subir aqui. Olha lá. Vou tirá-la já. E eu acho que ela só tem ali, viu? Ai, ai, ai. Não gostei, gente. Tá surpresa não, viu? Essa surpresa aqui não foi uma surpresa boa pra mim, não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não repara a bagunça não, tá? Olha lá que linda. Olha o tamanho daquela haste. Olha a folha pequena vindo ali. E esse, essa é muito grandona. Eu acho que eu não vou conseguir pegar elas pra mostrar pra vocês, não. Olha o tamanho das raízes lá dentro e fora. Gente, o negócio aqui tá ficando, é bonito. Olha aqui, gente. Eu espero que essa aqui vai ter alguma coisinha ali nessa cápsula, né? O cruzamento que eu fiz. Tá vendo? Um colega se inscreveu quando ela estivesse perto de abrir. Eu pegasse ela e jogasse junto com a mãe, né? Aqui só é a minha catuleia, ó. Lá em cima a poeira, né? Quase matou as bichinhas. Aqui é leite de magnésia. Ali é uma espata que ela vai se abrir, né? Não sei, demora bastante. Deixa ela abrir no tempo dela. Tá vendo, gente? Olha, assim, aqui é o meu deendobro, né, gente? Agregato. Eu vou lembrar agora, né? Milagre que eu lembrei, né? E eu vou colocar a plaquinha. Aqui é aquela menininha, ó. Que eu mostrei pra vocês no seu nome dela. Gente, e é muita curiosidade. É muita surpresa pra mim hoje, né? É surpresa boa e ruim ali da coxonilha. Gente, desci. Gente, eu saí de cima da cadeira. Era uma cadeira que eu tava. Ai, confesso que eu cansei. Mas eu mostrei pra vocês. Aqui estão, ó. Ó, eu coloquei aqui, gente, todas que estão pra sair flores. Tá vendo? Todas que estão com haste. Floral. O meu... O meu oncídio púmulo, eu não sei, né? Mas tá aqui. As minhas catlecas mudinhas. Olha aquela lá que eu mostrei pra vocês. Olha como ela tá bonita. Ó, plantada já, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá vindo um brotinho. Depois eu mostro pra vocês que vai dar pra vocês verem agora. Aqui está a minha menina, ó. Tá vendo? Aqui está aquela lá que eu fiz o cruzamento. Essa daqui é linda. Essa... A folha nasceu torta, estranha, né? Mas fazer o quê? Gente, é muito lindo. Muito lindo, meu. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha. Tá vendo os meus... É... O cimbídeo. Tá vendo, gente? Meu cimbídeo. Estão com arte floral. Só que vai ser difícil eu mostrar pra vocês agora. A minha sapatinha, que ainda não é época, né? Não repara a bagunça. Não tem solo aqui, viu? Aqui é a minha epidêndro. Aquela amarela. Tá vindo ali, ó. Eu acredito que seja uma... Uma flor, né? Aqui é a minha... Encíclia, que eu trouxe de Pernambuco, gente. Tá vendo? Olha a grossura que tá ali. E eu quero que ela me dê flor logo, né? Eu quero saber como que é. E... Gente, e esse daqui é aquele lá que eu mostrei pra vocês, ó. Que eu não joguei os bubos fora. Coloquei aqui. Olha o tamanho que tá. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver qual a novidade que eu tinha aqui. Tá. Gente. Quem souber... Me explica como que eu faço pra tirar esse cake daqui, ó. Eu tô querendo tirar, mas não tô conseguindo achar o lugar pra tirar. Tá vendo? Ó. Não tem como eu tirar ele daqui. Né? Aí você se inscreve. Rapidinho. Eu vou postar esse vídeo. Aí você escreve pra mim como que eu tiro esse cake daqui e tá só na terra. Foi a irmã Baia que me deu. Lembra que eu fiz um vídeo? Falando sobre a irmã Baia. Então, gente. E... Essa daqui ela aprontou na terra, mas eu vou dar uma arrumada nela. Mas eu não arrumei. Hoje eu tô mexendo com a minha orquídea e eu não mexei ainda com ela. Porque eu não sei como tirar esse cake. Das falianópolis eu sei tirar. E do... Dos dendobre também eu sei tirar. Dos dendfal. Mas essa aqui eu não sei como que eu faço. Porque não dá nem pra perceber que é um cake. Ó. Se eu arrancar aqui, ó. Dá pra entender que eu vou tá tirando tipo uma muda. Tá vendo? Então vocês se inscrevem aí e me explicam ali, ó. Tem umas minhas escondidas, ó. Tá vendo? Tudo escondidinho atrás da minha máquina. Essa daqui, gente, ó. Veio junto com as orquídeas que o meu esposo comprou lá no Seasa. E eu estava assistindo o canal da Fran, né? E ela estava falando que essa orquídea é muito cara. E veio, nas plantas, assim, naquelas flores que o meu esposo trouxe pra mim, dentro da caixa tinha esse cakezinho jogado. E aí eu até perguntei pro Luiz e ele me falou que era uma... Eu esqueci o nome dela agora. Né? Mini. Ela é linda. Eu pesquisei sobre ela. É muito linda. Linda, linda mesmo. E a Fran falou que ela é muito cara, essa orquídea. Muito cara mesmo. Mas vocês aí vão conhecer e vai me falar, viu? Depende da época dela, ela é cara. Quando ela tá bem florida mesmo, bem flor mesmo, ela é bem carinha, né? Porque a Fran tava mostrando a mudinha que ela pagou 20 reais. E esse cake vem nas coisas que o meu esposo comprou. E eu coloquei aqui e tá aí, ó. Tá vendo? Ó. Ai, gente, eu fiquei muito feliz. Por isso que eu tô mostrando pra vocês essas coisinhas de hoje. Gente, eu vou passar por uma baguncinha. Não ligue não, tá? A bagunça que eu vou passar aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Onde eu coloquei ela? Aqui tem algumas violenta, ó. Verdinha. Aqui, ó. Tá os meus deem dobro. Tá vendo, gente? Que eu preciso... Hoje mesmo eu vou dar um jeito neles ainda. Vou ver como é que tá. Né? Se acabou mesmo com as colchonilhas, com os pogões. Que é sempre bom a gente ficar olhando, né? E aqui, gente, é um lugarzinho onde eu tenho de terra. Eu vou plantar a minha... A minha orquídea bambu, né? Eu vou ajeitar aqui, ó. Tá vendo? Tem garrafa de todo lado aqui. Vasco de todo lado. E eu vou procurar... É... Arrumar aqui, ó. Pra poder eu colocar minhas orquídeas bambu. Vou jogar remédio pra lesma, né? Que elas são terríveis. E aqui é um pé de rosa que eu tenho, gente. Rosa branca. Isso aqui tá murchando já, ó. Tá vendo? Mas é um perfume aqui só. Rosa branca. E aqui, ó. Sem eu querer, gente, nasceu aqui esse... Esse girassol. Olha aqui. O tamaninho que deu, bichinho. Se eu tivesse plantado, talvez não tinha florido, né? Ali foi a amiga da minha filha que me deu. Como eu não sou muito fã dela, eu coloquei ela naquele cantinho. Olha como tá linda a bichinha. Gente, tem um colega que se inscreveu no meu canal. Me dizendo se eu não tenho alguma mudinha pra dar pra ela. Que ela tava começando o cultivo dela agora, né? Até que eu tenho. Mas eu não sei onde a colega mora. Não sei se tem que pagar transporte. Eu passei por Yuri, gente, aquelas mudinhas. Até porque ele mora perto de mim. Tem como a gente passar, né? Mas quando mora longe, fica difícil, viu, colega? Esqueci seu nome. Me pediu umas mudinhas, né? Até que eu gostaria de estar dando, que eu tenho bastante mudinha mesmo. Viu? Mas, e vaso também. Gostaria de estar dando o vaso, né? Que eu ganhei bastante. Ganhei muito, né? Vamos dividir aquilo que nós ganhamos, né? Com nossos amigos. E, gente, eu não tenho como eu dar pra ela, né? Eu não sei onde ela mora. A não ser que ela se inscreve e ela mora aqui pertinho de mim. Aí sim ela vai ter muda. Essa aqui eu não sei o nome. Vai dar uma flor linda. Olha que linda aqui, gente, ó. Olha só as raízes. Vou mostrar pra vocês. As raízes dessa menina, olha. Cheia de raiz. Eu pesquisei sobre ela. O canal do Fábio. Eu esqueço, né? O canal do Fábio. Ele me disse que ela gosta de brita, né? E de ficar assim, ó. Com as raízes assim pra fora. Aquela que eu fiz o vídeo falando pra vocês que ela era... Ah, esqueci o nome. Agora. Viu como eu esqueço, gente? Aqui, ó. São os bulbos dela também. Que sobrou. Eu coloquei aqui, ó. Cada broto. Por isso que eu falo. Se a colega morasse perto de mim, ó. Isso aqui tudo ia pra ela, tá vendo? Isso aqui tudo é mudinha, gente. E olha só. Essa menina eu quero pôr no chão. Na terra, né, gente? Porque ela é bem de jardim, né? É pequenininho aqui, mas pelo menos eu vou pôr ela. Quando ela floreir, vai ficar bonito, né? E é isso aí, meus amigos. O que eu quero mostrar pra vocês é isso, ó. Tá vendo? E eu... Assim, né? Eu vou pegando as mudinhas, ó. E eu vou jogando ali nessa cestinha, tá vendo? Jogo ali dentro. Daqui a pouco elas começam a brotar. Eu pego e passo pra vaso. Vamos usar a nossa inteligência, né, gente? Ali está todos os meus tronquinhos. Ó. Eles estão de tudo... Tudo lindo, viu? Eu vou mexer naquela ali, né? Porque essa coxoneira aí me deu um sustozinho. E é isso aí, viu? Por hoje é só. Um grande beijo pra vocês, gente. E eu quis dividir, né? Precisava dividir essa minha alegria com vocês. Porque desde quando eu trouxe elas lá de cima, eu não tinha olhado, né? Elas. E agora eu resolvi mexer e examiná-las. E eu percebi que elas... Umas estão bem, mas essas duas aqui eu encontrei com chonilha. Tô só olhando pra ela daqui, viu? Tô filmando aqui, mas tô olhando. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, a branquinha. Tá vendo? Viu, gente? Que coisa horrível. E eu vou tirar ela. Eu não tenho nada aqui pra tirar pra vocês verem. Olha aqui a situação da bichinha. Olha. Vou matar ela já já, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo pra todos vocês, gente. Um beijo, um beijo, um beijo. Eu amo vocês. Um cheiro pra todos vocês. Abraço. Um beijo.